Loureiro, verde, loureiro, loureiro, assim, assim Enganaste uma donzela, casa com ela, ô Joaquim Enganaste uma donzela, casa com ela, ô Joaquim E eu com ela não caso, que ela a mim não me faz conta Loureiro, verde, loureiro, seco na ponta, em verde, no meio Loureiro, verde, loureiro, loureiro, na ponta, em verde, no meio Loureiro, verde, loureiro, com a folha miudinha